O Zulfi indiano seguiu sendo violento, dessa vez em Calgaia, região metropolitana. Dois homens foram baleados e um acabou morrendo ali no bairro Munguba. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não era trabalhador, não. Era troca de tiro. Segundo a polícia, a vítima veio a óbito e já respondia por roubo. Porte legal de arma. E o detalhe, era faccional. Pois é. Porque às vezes a gente acompanha aqui a matéria, né? Como a gente mostrou recentemente, ah, um pai de família, ah, tava saindo do trabalho. Neste caso, eram faccionados metendo balo no outro. A Amanda Bidala traz os detalhes pra gente. De acordo com a polícia militar que isolou a área onde o crime aconteceu, pelo menos dois homens foram baleados e outro foi morto aqui na Rua da Alegria, no bairro Munguba, município de Calcaia. Segundo testemunhas, foi uma intensa correria. Pelo menos oito homens criminosos se aproximaram desta rua, onde estava um grupo de pessoas que também seriam integrantes de uma organização criminosa. Antônio Kleber Souza de Ferreira, de 28 anos. O mesmo já tinha antecedentes criminais, tanto por roubo como porte ilegal de arma. A polícia acredita que ele era, sim, um dos alvos. Ele que estava entre o grupo das pessoas que os integrantes de outra organização criminosa tinham como objetivo assassinar. Os criminosos que chegaram na Rua da Alegria, eles já se aproximaram efetuando vários disparos. Inclusive, onde está o corpo da vítima, tem várias cápsulas no chão. Inclusive, aqui a polícia militar isolou a área. Eles conversaram com os moradores em busca de informações e, principalmente, isolaram a área onde estão as cápsulas, onde tem pistas, detalhes, para que eles possam identificar os autores deste crime. As pessoas estavam na esquina. Um grupo de pessoas formadas por homens estavam na esquina, conversando, ali aproveitando o dia, curtindo, quando foram surpreendidos e baleados. Dois homens foram socorridos e levados para o IJF. Eles foram baleados. Até o momento, não se sabe dizer se o estado de saúde deles é considerado grave. Já o outro foi baleado, efetuado com vários disparos e morreu aqui no local. Já se sabe que é uma disputa de território. Briga entre organizações criminosas, integrantes de uma organização rival. Já estavam monitorando a área. Inclusive, no momento, houve uma troca de tiros entre criminosos aqui no local. Cidadãos que estavam nas proximidades ficaram aterrorizados, assustados, porque há muito tempo não havia algo parecido aqui neste local. Inclusive, de acordo com a própria Polícia Militar, essa é uma área considerada, pelo menos agora, tranquila. Mas, infelizmente, essa alegria, como é chamada a rua, essa tranquilidade foi encerrada, ou, pelo menos, teve um período aí que foi cessada agora, nessa noite. Aqui no local permanecem os policiais militares, várias viaturas, vários agentes. Eles estão dando apoio, tanto à população, e aguardando a Polícia Civil e a Perícia Forense para que possam investigar e ter mais pistas, detalhes que levem até os envolvidos deste crime que aconteceu aqui no município de Calcaia. Amanda Abdala, para o Cidade 190. Polícia vai para cima, traz resposta, coloca os criminosos atrás das grades e eles seguem aí, dessa forma como vocês veem, buscando pé, cadeia e cemitério. Não tem outra verdade sobre isso. É única, gente. Não tem opção para bandido, não tem. Aí, jovem, falando de um senhor, não, está falando de jovens, se degladiando, né, se matando, em troca de que? Segundo eles, poder. Que poder, minha gente? Qual o poder que tem? Vamos um fluir de que? Não tem direito a nada. E tem uma estimativa de vida para todos eles, viu? Bem pouquinho que passa dos 30, viu? É bem pouquinho. Doze horas e cinquenta.